E o Congresso Nacional tem 18 meses para definir regras que regulamentam a licença paternidade. A determinação é do Supremo Tribunal Federal, mas ainda causa muitas dúvidas como vai ser aplicada. Com seis meses de vida, a Laurinha é a alegria do pai. A primeira filha do Bernardo mudou a rotina da casa. No período pós-parto, o designer teve que juntar férias e os dias concedidos pela empresa para a licença paternidade. Eu consegui juntar mais 20 dias de férias e, por sorte, também, porque, como eu lhe falei, eu preciso, na empresa que eu trabalho, antecipar o pedido de férias. Então, eu chutei uma data com base na data prevista de parto e aí deu certo. Bateu, consegui passar 35 dias em casa. É um planejamento meio que um tiro no escuro, mas acabou dando certo. Durante o tempo em que ficou em casa, após o nascimento, Bernardo conseguiu acompanhar as primeiras conquistas da Laurinha. Mas também foi um momento importante para dividir as responsabilidades com a esposa. Assim, cada dia é um aprendizado e a gente vai adaptando os horários, as rotinas. Mas, normalmente, a gente criou uma rotina em que eu conseguisse participar, tanto de manhã antes de sair para o trabalho, quanto quando eu voltasse do trabalho. Em dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal deu 18 meses para que o Congresso criasse uma lei específica para a licença-paternidade no Brasil. Desde 1988, a Constituição não tem uma regra específica para esse caso. Atualmente, as empresas concedem, em média, 15 dias de folga para os pais. É necessário criar essa regra aumentando esse prazo, porque cinco dias, antigamente, entendia-se que era para que o pai fosse ao cartório, ele cuidasse daqueles primeiros documentos ali do nascituro, daquela criança. E a mãe, sim, por conta da amamentação, por conta do resguardo. Hoje em dia, a grande maioria das cirurgias são de cesárea, não são de parto natural. Então, você requer um cuidado maior, você requer uma recuperação e um prazo maior para se recuperar. Aí, nesse sentido, trouxe o pai, essa figura paterna, para ajudar, auxiliar e ali caminhar junto com a mãe. O advogado acredita que o Congresso vai ter certa dificuldade em estabelecer as regras. A primeira delas é que tipo de modelo deve servir como base para a lei brasileira. O que vai acontecer? Vamos imaginar uma situação hipotética, que o casal, marido e mulher, tem um filho e os dois trabalhem na mesma empresa. Eu vou, aí vamos nos colocar no lado do empregador, do empresário. Eu vou ter que liberar os dois por 120 dias, ou eu vou liberar um por 60 dias e o outro pelos outros 60 dias para completar os 120 dias. Ou a licença paternidade será menor, será no mesmo período. É por isso que hoje em dia há mais perguntas do que respostas. Do outro lado, tem as empresas que vão ter que se adequar à nova regra. O tempo sem os serviços do funcionário, que sai de licença, deve ser recompensado com uma boa produtividade após o retorno para as atividades. Acho que como a gente prepara uma mãe que vai se ausentar no período de licença maternidade no posto de trabalho, a gente também poderia fazer com este pai recém, pai que primeira viagem, a gente programar a atividade dele, o setor, então assim, alinhando bem o período, claro que a gente vai acarretar da forma que tem que ser feito. Enquanto não há definição, resta aos pais esperar que o tempo definido por lei seja o suficiente para aproveitar os primeiros dias dos filhos. A criança se desenvolve de uma maneira muito rápida, então qualquer tempo que a gente consegue acompanhar, a gente ganha nisso, nessa questão de criar vínculo, de estar presente mesmo e acompanhar esse desenvolvimento. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV Acrítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo. E aí E aí